Eu vou lhes falar Sobre os sapatos vocês vão gostar Pois toda vez que eu calço um par Num mundo de aventuras vou parar Com os meus pés a me dizer Pra onde eu devo ir Só tenho que andar pra conhecer Lugares que eu nunca vi Os Pezinhos Mágicos de Franny Surpresa no Museu Iupi, iupi! Iupi, cavalinho! O que vai fazer com tudo isso, vovô? É para a feirinha do Centro Comunitário, Franny Eu posso ir? Claro, escolha alguns brinquedos velhos para levar É divertido vender ou trocar coisas velhas? Mas eu não tenho nada velho E que tal esta velha ambulância? Faz muito tempo que não brinca com ela Eu preciso dela quando uma boneca fica doente E que tal esta corda? Se eu desembaraçar, aposto que iria deixar uma outra menina bem feliz Mas vou precisar Caso perca a corda nova Essa conversa de Vendinha está chateando a Briona Mas não foi minha intenção Chegou um cliente O que podemos fazer pelo senhor? Este sapato ficou acordado muitas noites patrulhando o museu E agora está gasto Poderia consertar o buraco na sola? Isso é a minha especialidade Seu sapato vai estar de volta ativa na sexta-feira Franny, pode colocar na caixa de consertos? Sim, senhor, vovô Aonde os meus pés vão me levar hoje? Puxa vida! Que lugar fantabuloso! Onde será que eu estou? Talvez aquela moça possa me dizer Oi, eu sou a Franny Muito prazer Poderia me dizer onde estou? Olha isso! Não é uma moça de verdade É só um desenho Espere! Gatinho, não fuja! Será que é um jogo de seguir o líder? Uma pirâmide É fantástico aqui dentro Espere por mim Então, como eu estou? Igual a um egípcio Igual a um egípcio Então é onde eu estou? No Egito? Eu sempre achei que o Egito seria mais... Mais aberto Não, bobinha Não está no Egito Está num museu E tudo aqui é muito antigo Bom, é um prazer conhecer você Ahn... Meu nome é Caçador Eu sou o guarda não oficial daqui Nossa! Ser um guarda não oficial deve ser mesmo muito importante Com certeza é sim Mas acho que... Não estou fazendo um trabalho muito bom Puxa, mas que carinha mais tristonha é essa, Caçador? Eu posso ajudar a transformar isso num sorriso? Talvez Venha, eu vou te mostrar Vem comigo Há algumas semanas Meus preciosos tesouros egípcios começaram a desaparecer Que horrível O que houve com eles? Eu não sei Foi por isso que eu fugi quando vi você Eu pensei que você fosse o ladrão do museu Não se preocupe, Caçador Com a sua amiga aqui, Franny, a Fantástica Detetive Os verdadeiros ladrões do museu não têm nenhuma chance Puxa, Franny Acha que pode me ajudar? Acha, 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 acha Com toda certeza Por que acha que me chamam de Franny, a Fantástica Detetive? Mas que barulho foi esse? Só tem um jeito de descobrir Vamos, Caçador Temos que resolver o caso do desaparecimento dos tesouros egípcios Caçador, olha A pirâmide sumiu Viu, Franny? Esses ladrões do museu roubaram a pirâmide bem debaixo dos nossos mocinhos O que a gente faz agora? A regra número um de um detetive frantaboloso É procurar por pistas Tá vendo o que eu tô vendo? O que foi, Franny? Achou alguma coisa? Achou, 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 achou Nossa primeira vista É igualzinho a camisa que o vovô tem Ele sempre usa quando está limpando a sapataria Então esse tal de vovô é o ladrão do museu? Não, mas talvez o ladrão do museu tenha uma camisa igual Vamos precisar de mais pistas para resolver esse mistério Caçador, Caçador Onde foi parar esse gato bobinho? Aqui Olha o que eu encontrei Outra pista O meu avô sempre usa luvas assim quando carrega caixas pesadas ou ferramentas Ainda não entendi como essas pistas vão ajudar a encontrar os ladrões do museu Caçador, primeiro eu encontrei um pedaço de camisa xadrez, não foi? Depois você encontrou uma luva grossa Agora a gente só precisa encontrar alguém com a camisa rasgada e sem uma luva Então abra cadabra, vamos pegar o ladrão do museu Oh, Frank, vamos logo com isso As caixas não vão andar sozinhas A propósito, você viu a minha luva? Caçador, você ouviu isso? Parece que achamos os ladrões do museu Parem, parem aí, voltem! Senhor guarda, precisa parar agora esses ladrões do museu Eles estão escapando com todos os tesouros egípcios Conheço Frank e Jerry há muito tempo Não são ladrões de museu São ótimos funcionários de transportadora E por que contratar uma transportadora? Porque vamos emprestar o nosso acervo egípcio para outro museu Para dar mais espaço à mostra de dinossauros Dinossauros? Puxa, é mesmo um dinossauro É que nem a vendinha perto da casa do vovô Sai uma amostra velha e entra uma nova Uma nova amostra? Agora eu podia ser o guarda não oficial dos dinossauros Eu não vi ninguém tão interessado em proteger o acervo do museu Desde... ora O caçador é demais Você não gostaria de ser o meu ajudante de guarda oficial? Depois de tantos anos sendo não oficial Ser oficial vai ser ótimo Não, não, é melhor do que ótimo É genial Não, não, é melhor do que genial Acho que a palavra que está procurando é frantástico É, isso mesmo Ser um ajudante de guarda oficial seria frantástico Obrigado por ajudar a resolver o mistério, Franny Você é mesmo uma detetive frantabulosa Agora eu tenho que ir O vovô deve estar me esperando Tchau, Franny Tchau, Franny Tchau, caçador Tchau, senhor guarda do museu Super dinossauros Foi muito divertido Um pedaço da camisa como aquela que eu achei Mais um tesouro para minha caixa Eu não brinco mais com isto Nem isto Vejo que está arrumando sua caixa de brinquedos Você mudou de ideia sobre a vendinha da comunidade? Sabe, trocar as coisas é divertido O caçador também acha Caçador? Quem é o caçador? Um gato de museu Ele achou que os ladrões estavam roubando a amostra egípcia Mas só estavam trocando pelos dinossauros Dinossauros? Egito? Entendi A gente já pode ir na vendinha da comunidade? É claro Vamos, Franny Franny, a frantabulosa detetive está bem atrás de você Aonde os meus pés vão me levar amanhã O que foi? synagro? É claro! O que foi? É claro... É claro que foi Legenda Adriana Zanotto